Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é trinta-feira, dia 9 de setembro de 2020. Muito bem. A nossa chamadinha, vamos lá? Tchan, 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 tchan. Hoje eu sou o primeiro, tan, 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 tan. É uma menina, começa com a menina e termina com a, ó. Tem quatro sílabas. Quatro sílabas, essa menina. Começa com a menina e termina com a. Será, ó, Isadora. Isso, Isadora. Beijão, gatinha. Agora, vamos lá. É um menino. Tem cinco sílabas. Começa com a. É um nome composto. Que é isso? Tchan, tchan, tchan. Tem dois nomes. Então, ó, começa com a, a primeira, o primeiro nome e termina com o, ó. A segunda, a segunda palavra. O segundo nome. Ela vai gostar, ó. Amo, pre, gusta, tá? Vou. Muito bem. Um beijo para vocês, meus amores. Vamos para as aulas. Oi, meus amores. Vamos para a página 191. Tem uma coisa super legal esperando por vocês aqui nas próximas páginas. Mas, antes, nós vamos estudar aqui, vamos falar um pouquinho, tá bom? Sobre sólidos genétricos, ok? Parte de corpo. O que tem a ver uma coisa com a outra? Já que vocês poderão descobrir, tá bom? E nós iremos descobrir tudo isso através de uma coisinha só. O que será, hein? O que será, tenho certeza que vocês já leram o da escrita aqui atrás e já vão saber, já vão saber o que a gente vai fazer hoje, né? Montando um robô de sucata. Sim, nós iremos montar um robô. Isso, com sucatas. Vocês viram que o corpo humano tem muitas partes? Olha lá o que a Tia Karim disse sobre várias partes do corpo. Como cabeça, o nosso tronco, membros inferiores, superiores. Agora, vocês, seus colegas, vão ler esse texto que ensina como fazer um robô de sucata. Vamos lá? O nome deste texto é robô de sucata. Olha o nome do texto. Robô de sucata. Vamos lá? Material. Caixas de tamanhos variados. Cola branca. Régua. Tesoura. Com pontas. Arredonadas. Fita creme. Uma folha de papel sulfite. Pincéis para pintura. Tinta acrílica da cor da sua preferência. Um rolo de papel toalha. Duas tampinhas de garrafa pet. Quatro tampinhas de creme mental. E para decoração. Tampas, pontões. Restos de linhas, entre outros. Bom, então, isso daqui é um material. Ok? Vamos ver. Vamos terminar esse tipo de texto. Vamos ver o tipo de texto que é. Como fazer um monte de robô de sucata? Ele deve ter cabeça, troncos, membros, além de nariz, olhos e boca. Muito bem. Coloque o material sobre a mesa. Separe o quadrado da mão e tire papel, cartas, tampinhas, botões, etc. Pense no material que você tem disponível e faça, por exemplo, um esboço. De como você acha que vai fazer o robô? Depois. Use a maior caixa para fazer o trono. Que é essa parte aqui nossa. Ok? Selecione o material que pode ser usado para fazer os braços, as pernas do robô. Fique-se ao trono com fita creme ou colo. Faça o esboço usando uma caixa. Ou outro material fixo com a fita creme. Separe a caixa para ser a cabeça. Fique-se ao pescoço. Cole o tolho, as pernas de rádio ou outros materiais para fazer olhos, boca e nariz. Cole-os na cabeça. Esse texto é escrito por pelas, por algumas autoras. Bom, pessoal, para que esse tipo de texto, ele é escrito? Por que ele foi escrito? Ele é o quê? É como se fosse uma receita, uma preparação. Existem vários tipos de texto. Esse texto aqui é um texto que contém informações do que nós iremos utilizar para fazer determinado objeto, para fazer determinado brinquedo, ou poderia ser uma receita, um determinado tipo de bolo, um determinado tipo de torta. Então, sempre tem. Esses tipos de texto tem materiais ou ingredientes, se fosse uma receita, e modo de preparo, ou como fazer, que é a mesma coisa, tá bom? Pessoal, vocês viram? E aí, será que vocês já conseguem alguns, algum brinquedo aí na casa de vocês? Bom, eu já fiz várias vezes, vários brinquedos utilizando sucatas, que são o quê? Aquele bichinho que a gente, que a gente pode reciclar, que a gente, é, que a gente fala o tanto, que são os recicláveis, tá bom? Muito bem. Pessoal, olha lá, eu quero saber de vocês, lá na página 193, depois, antes de a gente começar a fazer o nosso futuro, antes de vocês começarem a ter as ideias, a gente papeando também sobre isso, vocês vão responder duas perguntinhas, que são, qual é o título do texto? Volta lá, ó, título do texto, olha lá, volta lá do título do texto, aqui, ó, lembra? Aqui, sempre onde tá essa bolinha da perna com a, com a, com a, com a, uma linha pretinha, muito bem, com a bolha de sucata, então, este é o, é o nome do texto, tá bom? Muito bem, o título do texto. E que tipo de material será utilizado para fazer esse brinquedo? Bom, agora, tá naquele momento da gente conversar um pouquinho, bom, o que que nós utilizaremos para fazer o brinquedo? Su, cata, sim, que são as recicláveis, muito bem. Tia Karim, vai ter que seguir o passo a passo, o passo a passo, tem que ter todos esses materiais? Infelizmente, nós sabemos que nós estamos no período de quarentena, então, a gente não pode ficar saindo do mundo para o quê? Para ir em busca desses objetos, não é verdade? Então, vocês vão utilizar o que vocês têm na casa de vocês, como a Tia Karim vai utilizar aqui, tá bom? Então, o que é necessário nesse corpo? Que ele tem a cabeça, essa é o primordial, vocês vão usar o que vocês quiserem para montar a cabeça, a cabeça, o pescoço, o nosso tronco, que é essa parte aqui, é o que sustenta os membros, certo? O que são os membros? Braços e as pernas, então, a gente precisa do tronco para sustentar os membros, então, por isso que eu preciso. Aí, depois, eu tenho que ter coisinhas, objetos para fazer os olhos, nariz, boquinha e etc. Aí, a criatividade fica por conta de vocês, eu farei o meu aqui e vocês farão o de vocês aí. Bom, olha lá, depois que vocês fizeram tudo isso, a Tia Karim vai dar algumas orientações para esses brinquedos, tá bom? O que está aqui no Vamos Brincar, mas antes, eu vou mostrar para vocês o que a Tia Karim tem aqui, ok? Eu tenho, olha, esse rolo de papel toalha que lembra o quê? Qual o sólido geométrico que ele lembra? Estou pensando, será que vocês sabem aí em casa? É um cilindro? Sim, lembra o cilindro. Olha lá, lembra? Um cilindro. Muito bem. Essa caixinha de chá, lembra o quê? Um cubo, que é o quê? Olha lá, que tem que ter todos os lados e medidas iguais. Tem também essa caixinha de sabonete que, apesar de parecer um cubo, não é. Ele é um paralelo epípedo, sim, porque ele tem apenas duas medidas, ele não tem todas as medidas iguais, ele passou em duas. Não é verdade? Lembra que a gente já estudou isso? Muito bem. Temos aqui também caixas de leite, que pode fazer as perninhas, não sei. Mais um paralelo epípedo. Ah, lembrando, os rostos de papel toalha podem ser os membros superiores, os braços. Aqui nós temos uma caixa de sucrilhos, também um paralelo epípedo. Pode fazer com o tronco, olha o tamanho dele, ele é maior. Temos aqui algumas latinhas, olha, como vocês podem ver também, é um cilindro, tá bom? Essa latinha pode fazer o quê? Também pode usar para fazer os bracinhos, ou, não sei, sustentar aqui o pescoço, olha, fazer o pescoço seria legal, tá bom? Então, nós temos aqui algumas opções. Temos também, olha, lápis de refrigerante, de latinhas, que podem ser feitas o quê? Fazer botões, não sei, o que vocês quiserem, narinhas, legal. Temos aqui também, olha, as tampinhas de refrigerante, de água, de suco, não sei, ou de leite até mesmo, que lembra que é um círculo, não é uma esfera, porque não tem forma de esfera, mas nem é um círculo. Agora, eu vou fazer uma mágica, assim, eu vou colocar todos esses objetos, esses reciclados aqui, eu trouxe, então, passe de mágica, eu vou fazer um robô, e eu vou fazer, não, na mágica, vai virar um robô, todas as cartas, querem ver? Um, dois, três e... Pessoal, nossa, não passe de mágica, o meu robô está pronto! Que legal ficou este robô! Olha só que genial! Os olhos, o nariz, calma, está faltando uma coisinha ali, né? O pescoço, o tronco, as perninhas, aqui foi com a caixinha de sucrilhos, aqui foi com a caixinha de leite, aqui foi com os rolos de papel toalha, a cabeça, eu quis levar, eu peguei uma bandejinha de morangos e coloquei ele aqui, ficou show, né? Tia Karim, mas está faltando alguma coisa! A boca! Lembra que o Tia Karim falou que é opcional de vocês? Então, a Tia Karim vai fazer o quê? Eu vou desenhar, só cuidado, tá bom? Para não nas manchadas no bolo! Tcharam! O robô super feliz! Pessoal, então não se esqueçam, se vocês quiserem encapar, como a Tia Karim encapou aqui, com a folha colorida, pode! Se vocês quiserem pintar, pode! Tia Karim colocou essa desenhada aqui do Colégio do Carmo, tá bom? Para ficar bem jovem para representar vocês, ok? E aí, a opção de vocês, se vocês quiserem colocar e colar, por exemplo, aquele lacre que segura a tampinha, o leite, por exemplo, vocês podem também, tá bom? Vocês já podem colar aqui, podem pintar, aí a Tia Karim colocou um garfinho aqui para ficar uma mãozinha, vocês quem sabem, tá bom? Lembrando, pessoal, eu sei que não é fácil pintar toda essa quantidade de sucada de um dia para o outro. A Tia Karim vai dar para vocês exatamente em uma semana, ou seja, sete dias, para vocês confeccionarem este robô, tá bom? Então, em uma semana, aí vocês vão mandar a foto deste robô, que vocês confeccionarem em casa, cada um vai mandar a foto do seu robôzinho para a Tia Ferro, para a Tia Ana Cláudia, porque nós iremos montar uma galeria virtual, isso mesmo, nós vamos fazer uma exposição virtual destes robôs de vocês de sucada. E também é importante vermos que, durante essa quarentena, nós também estamos sabendo reciclar, fazendo o que? Criando brinquedos. Que legal, né? Muito joia! Mas ainda não terminou. Lá nos vamos brincar, como vocês podem ver, tem algumas perguntinhas aqui, tem alguns critérios que vocês terão que construir neste robô. Qual é? Vamos lá, quais são? São mais e mais de um. Primeiro, vocês vão lá no pulso direito, esse daqui, vai desenhar um relógio no pulso direito do seu robô. Dois, na perna esquerda, que é essa daqui, vocês desenharão um curativo, ou quem quiser ter um curativo aí em casa, pode também colar, vai ficar show. No olho direito, que é esse daqui, vocês vão criar um tapa-olho, assim, igual pirata, Na orelha esquerda, que é deste lado aqui, vocês vão colocar um brinco, vai que divertido! Na bochecha direita, vocês vão desenhar uma pinta, e no pulso esquerdo, uma pulseira, tá bom? Eu quero que vocês não esqueçam, tá bom, meus amores? Dessas orientações para o final da confecção do robô de vocês. É de extrema importância que vocês façam isso para compreender a estrutura corporal, Ou seja, as partes do nosso corpo. Vocês gostaram? Não esqueçam, então, sete dias para vocês conseguirem esse corpo bem legal. E aí também, olha só, não esqueçam das fotos, tá bom? Um beijo!